Música Eu andei sem destino, perdi a cação Na estrada da filha, eu fui na ponta-mã Mergulhei de cabeça, uma vez não sei Que a loucura é a princesa, é uma parte de mim Mudei de meu espírito, do pecado eu fiz A bonde da vida e a morte eu nasci Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma apagada na estupidez Nas cartas da morte o Senhor me atropou Me mostrou a vitade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo que eu queria viver Eu hoje estou bem, mas já estive Sou um dia de som, mas já fui temporal Fui barbadeira, fui noite sem luva Verão seco, calor Hoje eu sou verdade, mas já fui ainda Já fui bom de seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado O Senhor me atropou O Senhor me atropou O Senhor me atropou O Senhor me atropou Agora não Meus pedaços no chão Minha alma apagada na estupidez Nas cartas da morte o Senhor me atropou Minha alma apagada na estupidez O Senhor me atropou Minha alma apagada na estupidez Tá, é minha? É uma hora que eu atropou Eu hoje sou bem, mas já estive o mal Sou um dia de som, mas já fui fechura Fui barbadeira, noite sem luva O ar, o verão seca, amor Pois eu sou verdade, mas já fui ainda Já fui bom de seca, hoje eu sou o santo A alma ferida, coração e retrato Jesus conseguiu Eu não desculpei, mas já estive o mal Sou de amistó, mas eu fui Fui barba-meira, noite se nuva O meu seca, amor Pois eu sou verdade, mas já fui Já fui bom de seca, hoje eu sou o santo A alma ferida, coração e retrato Jesus conseguiu A alma ferida, coração e retrato Jesus conseguiu A alma ferida, coração e retrato Jesus conseguiu A alma ferida, coração e retrato